O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior abriu investigação para aplicar salvaguarda às importações de vinhos. São medidas de urgência para proteger o setor vinícola nacional que afirma estar prejudicado pelo aumento das importações. A investigação começou em março a pedido da indústria brasileira de vinhos e a expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é decidir pela salvaguarda ou não até o início de outubro deste ano. A salvaguarda é um instrumento de proteção a qualquer setor da economia interna que esteja sofrendo prejuízo ou ameaça de prejuízo por causa da entrada de produtos estrangeiros no país. Por meio do aumento do imposto de importação ou restrição quantitativa, a medida que pode durar até 10 anos em países em desenvolvimento, como aqui no Brasil, representa um alívio temporário à indústria doméstica. Só que há uma contrapartida muito importante aqui. A indústria doméstica tem que se comprometer com um programa de reajuste, ou seja, uma maneira de justificar o período no qual as importações vão ser, de uma certa maneira, limitadas para que a indústria doméstica possa fazer novos investimentos, ajustar a produção, diminuir custos, aumentar a qualidade do produto, para que depois, ao final da salvaguarda, ela esteja em condições de competir em pé de igualdade com os produtos importados. O pedido da indústria vinícola brasileira foi feito com base na queda significativa da produção nos últimos anos. Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que de 2009 para 2010, as importações representaram quase o dobro da produção nacional. Enquanto em 2009, tanto as importações quanto a produção interna ficaram em 41 milhões de litros, no ano seguinte, as importações subiram para 52 milhões de litros, enquanto a produção brasileira caiu para 25 milhões de litros. Caso a salvaguarda seja aplicada, ela valerá apenas para os vinhos finos de mesa, como os dessas garrafas a que nós estamos mais acostumados. Eles representam cerca de 70% do consumo nacional. Agora imagine que num universo como este, por exemplo, dessa loja especializada em Brasília, 90% dos vinhos que estão à venda são produzidos fora do Brasil. A venda maior nossa hoje em Brasília, ou talvez até no Brasil, a venda maior é do vinho importado.